Quem por amor se perdeu Foi Maria Madalena Desse amor que nos encanta Até Cristo padeceu Para poder tornar santa Quem por amor se perdeu Jesus só nos quis mostrar Que o amor não se condena Jesus só nos quis mostrar Que o amor não se condena Por isso quem sabe amar Não chore, não tenha pena A Virgem Nossa Senhora Quando o amor conheceu A Virgem Nossa Senhora Quando o amor conheceu De esta maior pecadora Da nação do céu E de tanta que pegou Da maior à mais pequena E de tanta que pegou Da maior à mais pequena Ai, aquela que mais amou Foi Maria Madalena E aquela que mais amou Foi Maria Da maior à mais pequena A Virgem Nossa Senhora A Virgem Nossa Senhora A Virgem Nossa Senhora